Ontem com muita gente sem combustível, a nossa equipe saiu às ruas para conversar com a população. E também ouviu um mecânico sobre algumas gambiarras que estão fazendo com os carros. Tem gente colocando álcool, dinner, mas álcool que eu estou falando é álcool de cozinha mesmo. Mariana Gateivas. Se você andou ou dirigiu pelas ruas nos últimos dias, já deve ter percebido que o movimento de carros já diminuiu. Afinal, o combustível se tornou um líquido precioso. Por isso a gente quer saber o que você tem feito para economizá-lo. Andar pouco, usar bastante a famosa banguela. Estou andando o menos possível, mas para o trabalho não tem como. Eu vim pegar um exame do meu pai e trazer meu filho no curso e só, não dá para sair mais. Mas aí já aproveitou para fazer tudo de uma vez? Já aproveitei para fazer tudo de uma vez. Se não o negócio pega. Tem gente até emprestando o carro. Peguei de uma amiga minha, porque o meu já está sem gasolina. Então, assim, evitando sair de casa. Na sexta eu cheguei do trabalho, parei em casa e hoje só fui trabalhar. E agora vou voltar do trabalho e guardar o carro em casa de novo. Não tem o que fazer. As motocicletas saem na frente na economia. Mesmo assim, é preciso cuidar. Onde a entrega eu posso adiar um pouquinho mais para estar já saindo outra em sequência depois. Eu tento fazer isso, para tentar economizar, né? Se não? Se não, já era, né? O Daniel precisou vir de Nova Esperança para Maringá. Aproveitando o gasto dos 80 quilômetros de viagem, passou a tarde por aqui e já vai buscar a filha no trabalho. Agora é que realmente a gente dá valor, né? No quanto que a gente tem que economizar para não faltar lá na frente. Mas se quiser economizar mesmo, o jeito é tirar as teias das bicicletas e ir para a rua pedalar. Em termos de saúde, economia do bolso, economia do seu próprio veículo, se você tem um também. Ele fica lá estacionado e você vai usar ele só para as coisas que você não consegue. Mas a bike é muito bom. O Washington já aposentou o carro e está andando de bike há cinco dias. O combustível do corpo vamos gastar, só ficar gordinho, né? Na hora da situação. A Lúcia também aproveitou do veículo de duas rodas. Afinal, era a solução para levar a filha ao médico. Mas isso não tem problema não, a gente sempre passa a andar de bicicleta, então. E ela aí aproveita para passear um pouquinho. É, né? E se não tiver a magrela, ainda dá para andar a pé. Mas essa opção não é tão fácil, dependendo da distância. Esses dias mesmo eu trabalhando aí até a minha noite e meia, tive que caminhar uma hora e meia, aproximadamente 10 quilômetros, porque não tinha combustível nem para táxi, nem para mototáxi, para ninguém. Para aproveitar ainda mais o combustível, aí vão algumas orientações deste mecânico. Primeiramente, a manutenção do veículo tem que estar em dia, né? Velas, novas, limpeza de bico, né? E depois as formas de andar, né? Que o condutor tem que andar com mais cautela, não acelerar tanto o veículo, não deixar a rotação do motor ultrapassar muito ali dos 3.000, 3.500 RPM. E cuidado ao tentar substituir o combustível do seu carro. No caso dos veículos flex, sendo álcool ou gasolina, qualquer mistura que ele colocar, o sistema vai conseguir fazer essa leitura e funcionar perfeito. Com relação a diesel e a querosene, nos veículos flex não vai funcionar, pode até prejudicar o motor.